E aí, gente! Olha quem tá arrumado aqui. Faz tempo que eu não apareço assim aqui, né, gente? Sempre apareço tudo arrumado. Mas hoje a resenha... Resenha não, é um teste aí de alguns produtos de uma marca que vocês amam, que ela é uma diva maravilhosa, eu não tinha nada na marca, que é a linha Faint Beauty, da Rihanna. Tô com alguns produtos aqui pra testar junto com vocês e contar um pouquinho sobre esses produtos. Fiz esse olho aqui, ó, com essa paleta e também usei os gloss pra vocês conhecerem as três cores, tá? Que eu tô aqui. Tem muita coisa na linha delas, mas eu tenho essas pra testar, que são lançamentos e eu vou falar um pouquinho pra vocês, tá? É... Vou mostrar a paletinha aqui, ó. Tô pegando a caixa aqui, que ela vem numa caixa assim, ó. As embalagens delas são lindas, ó. Vem numa caixa assim, o nome de todas as cores aqui. E a paleta é assim, ó, de acrílico, tipo um acrílico branco com a logo aqui da marca. Aqui atrás, ó, vem o nome das paletas, das sombras, tá? Na paleta. E você abre assim, tá? Aqui vem com um espelho grandão. E a paleta é assim, ó. Eu vi que ela tem umas paletinhas que são só seis, que são umas menorzinhas. Essa daqui vem com todas essas cores aqui, que são doze cores lindas, tá? Eu vou fazer aqui um swatch no braço pra vocês verem as cores, pra vocês conhecerem. Eu vou ler antes aqui o que tá escrito falando dessa paleta aqui no site da Sephora, tá? É a paleta de olhos Faint Beauty Bomb Posse Mega Mix & Match Shadow Eye Palette. Ela custa R$289, tá? Na Sephora. E aqui tá assim, a inovadora paleta de sombras que você já conhece e ama agora numa edição limitada. Doze nudes reinventados. Todos inspirados nos históricos tons da Gloss Bomb. Faint Glow, Fussy e Hot Chocolate. Tire seus melhores nudes com essa paleta versátil que você vai poder brincar com uma variedade de visuais para tons de pele. Você vai criar de tudo, desde um visual sutil para o dia a dia até um visual extravagante para parar o trânsito. Cor rica e suave, aplicação perfeitamente uniforme. A fórmula é de longa duração. Não marca linhas de expressão inspiradas nos Gloss, né? Nos quatro tons. É 100% livre de crueldade animal. E... É isso, gente. As sombras têm tudo a ver com a ideia de versão. E a minha ideia foi ajudar a criar um look brincando. Rihanna. Essa é a paletinha, tá? Vou fazer aí a resenha com vocês. E também aí eu já mostro a aplicação e como eu fiz esse olho aqui. Mas lembrando que eu vou usar ela mais vezes. Me contem se vocês querem outros tutoriais usando ela também para conhecer as outras cores. É mais para testar junto com vocês. E aí eu volto para dar minha opinião. E, gente, vou mostrar os Gloss, tá? Bom, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou passar o dedo em algumas das sombras para vocês verem a pigmentação no dedo, tá? E depois já vou mostrando o braço. Essa tem um brilho incrível como vocês estão vendo. Estou escolhendo as mais brilhantes para vocês verem, tá? Essa está maravilhosa. É um cobre, assim. Os tons dessa paleta são bem incríveis. Essa é super pigmentada, esse marrom mais metálico aí. E essa outra também mais clarinha com brilhos. Algumas têm umas partículas de brilho, como vocês estão vendo. Agora eu vou fazer o swatch no braço para mostrar para vocês detalhes dela. Bom, gente, vamos começar com um cor begezinho bem clarinho, que está bem da cor da minha pele. Essa segunda cor, vocês podem ver que elas têm umas partículas de glitter. Outra cor aqui é um nudezinho. Mais uma com brilho, que também tem algumas partículas. Um tom de nude, um pouco mais rosado. Alguns tons metalizados, como vocês estão vendo aí, ó. Tem dois tons. Esse não tem muita partícula de glitter, mas são bem brilhantes. E os tons de marrom aí, e cores mais escuras. Mas, gente, essa paleta é incrível. Eu estou mudando um pouco a luz aí para vocês verem as cores, tá? Mas conforme eu vou usando, eu vou mostrando para vocês. E agora vamos ver a maquiagem que eu fiz usando ela. E aí tem um kitzinho aqui, ó, que vem com dois gloss, que vem nessa caixinha aqui, ó. Tem duas cores, que são esses. Um deles é o que eu estou, mas eu vou experimentar os três com vocês. As embalagens são assim. Que é um do preço, é R$179 desse kitzinho. É o dois tons inéditos, tá? É um rosa, que é o hot pink, e um nude. Eu gostei bastante. Eles falam com pigmento de intensidade total, brilho cintilante, não pegajoso. O aplicador de tamanho grande aplica fácil. Vitamina A e uma fragrância suave de pêssego e baunilha. É uma cor pura e cremosa e um brilho incrível, tá? E ele deixa os lábios com uma aparência mais suave e volumosa. Então vamos testar aí também junto com vocês, tá? E o outro é o tamanho normal, ó. Vem nessa embalagem assim, que é o Rot Cherry 1. A embalagem, gente, é praticamente a mesma, só que esse é maior, tá vendo? E vamos ver o que que fala dele. É o Gloss Fenty Bomb Gloss Heat. Tem várias cores, custa R$149 cada um, tá? Vem com brilho molhado e é um tom universal esse, tá? Ele tem efeito de preenchimento instantâneo, cor sem shimmer. Dá pra aplicar por cima de um batom no 100, eu usei 100, tá? E é isso. Eu vou testar aí tudo com vocês, aplicar tudo com vocês e volto pra dar as minhas opiniões o que eu achei que foi legal, o que vale a pena e o que não vale. Bom, gente, então vamos testar algumas sombras aqui. Não vou conseguir usar todas, mas vou fazendo mais tutorial aqui, usando essa paleta. Vou começar com esse tom aqui, ó, que é um marronzinho um pouquinho mais quente. E vou aplicar em toda a pálpebra e também subindo pro côncavo. Já pego um pincel maior e vou fazer assim. Essa daqui eu achei super pigmentada. Como eu falo pra vocês, gente, a gente só vai conseguir ver a pigmentação mesmo no olho, né? E eu não usei nenhuma vez ela ainda. Mostrei aí pra vocês cada uma delas, mas não tinha testado ainda. Então vou aplicar ela aqui. Ó, pigmentação super boa aqui. Esfumo por todo o olho. A combinação de cores dela é bem bonita. Eu não tinha nada da marca. Ó. Tá vendo? Feito isso, vou pegar um outro pincel menor, esse daqui, ó. E esse marrom mais escuro aqui. Da paleta, tá? Vou aplicar mais aqui no cantinho do olho. Gente, eu não tô fazendo nada muito elaborado, tá? É só pra testar mesmo as sombras, ó. Elas não esfarelam. E são bem pigmentadas, ó. Tá vendo? Aí eu volto com esse, pego um pouquinho daquela sombra e vou esfumar aqui. Mas, gente, eu não fico espalhando muito, não. É mais aqui no fim mesmo, tá? Depois, se precisar, a gente pega mais um pouquinho da sombra escura. Aplica onde quer aqui, ó. Volta, espalha. Ó. Faz assim. Desse jeito, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma corzinha mais clara no começo. Que é uma cintilante aqui, ó. Que eu vou testar com vocês. Que esse daqui eu tava super curiosa. Que esse meio rosadinho aqui. Só que eu tive que umedecer um pouquinho. Eu usei uma bruma, tá? Pra umedecer. Porque ela não pigmentou muito. Sem nada, tá? Então, por isso que eu peguei... E dei uma umedecida nela. Pra ela ficar mais pigmentada assim, tá vendo? Isso, gente. Tem muita sombra que faz, tá? Que a gente precisa usar com o pincel umedecido. Pra ela ficar esse pigmento mais forte. Mas é porque eu queria também. Ó. Mas olha esse rosa. Esse meio rosê aqui. Ela tem uns brilhinhos também bem bonitos. Aí chegou aqui no fim. Eu viro o pincel e dou uma misturadinha. Ó. Mas olha que coisa mais linda essa cor, gente. Volto com o pincel menorzinho. Pego aquele marrom de novo. E aplico aqui. Bem pouquinho pra dar uma misturada. Tá vendo? Sem muito segredo, gente. Volto com o pincel da sombra cintilante. Dou uma misturadinha aqui de novo. Ó. E praticamente a make de hoje tá pronta. Volto com aquele pincel maior que eu peguei a primeira sombra. E dou uma esfumada aqui, ó. Eu vou até escurecer um pouquinho mais desse lado. Que eu quero mais forte aqui. Gente, mas hoje eu não fiz nada muito assim. É pra testar mesmo. Mas já tô apaixonada por essa paleta. Vamos pra parte de baixo do olho. Eu pego um pincel chanfrado. Com a sombra mais escura aqui. Eu vou fazer tipo um delineadinho aqui. Rente aos cílios. Ó. Assim. E venho com o marrom mais claro também. Com o mesmo pincel. E dou uma esfumada nisso. Ó. Sem muito segredo. Pincel maior de novo. E dou um acabamento aqui. Gente, basicamente o olho é esse. É mais pra vocês conhecerem essa paleta. Eu gostei muito, ó. Vocês viram como que tá. Eu acho que esse daqui, gente, já tá mais escuro. Tá dando mais impressão de mais escuro que eu tô de máscara de cílios. E, gente, vou lá passar a máscara de cílios. E volto aqui pra testar as três cores de gloss que eu tenho, tá? Pra vocês conhecerem também. Agora vamos conhecer as três cores de gloss. Uma vinha nessa caixinha, que era individual. Que é esse aqui, ó. Esse daqui é o Gloss Bomb Heat, tá? É um gloss universal na cor Rot Cherry. Ele é assim, nessa embalagem maravilhosa. Aí, gente, pra abrir é assim. E o pincel dele é grossão assim, ó. Tá vendo? Eu vou aplicar ele aqui, ó. Limpei a boca, tá? Eu tenho micro na boca, então por isso que é mais vermelhinha. E, ó. Alicar ele. E uma cor de boca mesmo. Só deixa um pouquinho mais vermelho, tá vendo? Hum. O cheirinho dele é bem gostoso. Eles são grudentinhos, lógico, gente. Por quê? Porque gloss é assim, né? Não tem jeito. Mas... Eu sou apaixonada por gloss, principalmente nessa época do ano. Que eu acho que ele hidraça a boca. E eu gostei bastante da textura dele, ó. E ele fica um tom... Vamos conhecer as duas cores. As duas cores, elas vêm num kitzinho assim, ó. Na caixinha aqui, ó. Com as duas cores, tá? Que é essas duas aqui, ó. Um tom de rosa e um tom mais nudezinho. Vou começar aplicando o rosa. Que ele chama Bubble Bing. Vou colocar aqui o nome pra vocês entenderem. Ó, o pincel é igual o outro. Só é menorzinho de tamanho. E, ó. E ele é rosinha assim. Todos eles são meio transparentes, tá vendo? Mas olha que cor linda também. Super combinou com a make, inclusive, né, ó. E por último, é o nude. Que é o que eu vou ficar, inclusive, com essa make. Que é o Cook Caking. Lindo, gente. Esse aqui eu já usei, inclusive. E amei a cor dele, ó. Pincel igualzinho. Ó. Esse daqui foi o que eu achei que ele tem mais cor, assim. Dos três. Ó. Que lindo que ele fica, gente. Esse é o meu preferido. Olha que cor maravilhosa. E essas são as três cores de gloss, tá? Pra vocês conhecerem da linha Faint Beauty. Amei esse. Bom, gente. Vamos às minhas opiniões. Amei a paleta. Tem tons super usáveis. É uma paleta que com certeza eu indico. Gostei muito dela. Tipo assim, são cores, tons rosados, tons mais nudes, assim. Que tá usando muito, né, gente. Não tem como não se apaixonar por ela, tá? Preciso testar mais pra falar sobre todas as sombras nos olhos. Mas as que eu usei, eu já amei. Vou fazer mais tutorial aqui pra vocês. Mas assim, ó. Os brilhos, gente. Eu não sei se vocês conseguiram ver no swatch. Se dá pra ver aqui certinho. Mas ela tem um brilho, assim. As sombras que tem brilho são maravilhosas. E as cores, mate, são tons que a gente usa muito. Sobre o gloss, gente. Eu acho bem legal o kitzinho que vem as duas miniaturas, tá? É muito específico se você quiser. Porque esse vermelho aqui é um tom que fica bem cor de boca, meio avermelhadinho. Então é aquele tom pra gente usar toda hora. Esses dois eu achei legal porque são miniaturas. E são miniaturas maiores. Eu acho que eu nem falei. Esses daqui tem 9ml. Na verdade, todos tem o mesmo tamanho, gente. Não sei porque eu achei que esse daqui era uma miniatura. Não é uma miniatura. É um duo. Mas não é uma miniatura. Porque esse daqui não é miniatura. A pessoa tá louca. Mas... Ai, é muito de gosto. Mas eu gosto muito. Eu gostei muito do gloss. Eu tô um pouquinho viciada em gloss ultimamente. Que hidrata o lábio normalmente. Eu senti que ele hidratou mesmo. Então é muito de escolha. Compensa pelo valor. O kitzinho com dois. Mas vai de gosto, tá, gente? Me conta se vocês já testaram alguma maquiagem da Fenty Beauty. Se vocês indicam algum produto. Alguma coisa que vocês gostaram. Se vocês acham que, tipo, uhul, vale a pena mesmo. Me conta. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais tutoriais com essa paleta. Se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários. Mas lá no Insta também vocês vão ver muito conteúdo com ela. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. e de dar muito like nesse vídeo e compartilhar pra mais gente conhecer esses lançamentos da nossa diva maravilhosa Rihanna. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!